A Igreja Verdadeira precisa de você. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima e também no meu canal. Olha, a Igreja Verdadeira precisa de você. Nós somos esse pedaço apostolado da evangelização Nossa Senhora de Fátima e também a serva da Sagrada Face. Aqui no sul de Minas, esse pedacinho da Igreja Verdadeira, né? Com a Capela da Sagrada Face, né? E também com as nossas web TVs levando pra você informação, notícia e espiritualidade sempre, né, gente? Inclusive, espiritualidade, nós estamos colocando vários vídeos lá no canal da professora Emílio, é o canal do apostolado Nossa Senhora de Fátima, entra aqui embaixo, se inscreva lá, tá bom? E agora nós precisamos de você, porque nós fizemos uma melhoria muito grande na Capela, nós colocamos um link dedicado que já foi testado da internet agora na terça-feira, no dia do terço da Sagrada Face, ao vivo, né? E esse link é pra gente poder fazer live, pra gente poder especialmente fazer o terço ao vivo, fazer novena ao vivo e em especial o encontro com Jesus nos domingos, porque muita gente passava pelo canal, começava a assistir e desistia, porque travava muito. Agora já melhorou pelo menos 90%, só que isso tem um custo, gente. 400 reais por mês de internet dedicada. A gente saiu de 70 pra 470. Precisamos da sua ajuda, porque mensalmente nós temos essa despesa. e precisamos da sua ajuda também, que aquela capela é muito pequena, é uma casa alugada. A irmã Maria Sofia tá pagando aluguel lá. E nós, então, adquirimos uma área aqui, né? Justamente pra construir a Casa das Servas da Sagrada Face, e ao lado, a capela. Mas é tudo muito caro, né, gente? E nós estamos pagando ainda essas parcelas. Falta 10 parcelas ainda, pra gente poder saudar, e o terreno ser totalmente nosso. E precisamos já começar a construção também. Eu conto com a sua ajuda mais generosa, com as suas doações. Aqui embaixo tem um Seja Membro. Você pode clicar nesse Seja Membro no YouTube, sem sair daqui, e todo mês fazer uma doação. Se inscreve pra ser, assim, membro do nosso canal e nos ajudar. E também, gente, aqui embaixo, na descrição do vídeo, nós temos, assim, vários links pra você fazer doação. Você pode fazer uma doação só, e pode também ser padrinho, madrinha, de R$10,00 até R$50,00 todos os meses. Ajude o apostolado Nossa Senhora de Fátima, ajude as servas da Sagrada Face, porque a gente precisa disso pra melhorar pra você também, né? Porque aí a capela vai ser maior, e a gente vai poder trazer as irmãs aqui mais perto, que estão sempre em oração pelas intenções de vocês. Então nós precisamos de você pra pagar a internet aí R$400,00 por mês, R$4.800,00 por ano, né? E precisamos de você pra poder construir, porque nós estamos pagando o terreno, ainda tem que contratar pedreiro, material de construção, vai ser feito tudo muito simples, sem luxo, pra Deus, pra Sagrada Face, com muito amor, muito carinho, mas sem gastar os tubos de dinheiro que esse pessoal gasta por aí. Vai ser um negócio bonito, mas simples. Ajude a gente, deposite qualquer quantia que você puder aí no PagSeguro, doe pra gente, ou aqui no Seja Membro, enfim, participe dessa obra do Senhor. Nós queremos continuar a ser esse pedacinho de Igreja Verdadeira, irradiando pelas ondas da internet a boa nova de Jesus, né? Então ajude-nos. Muito obrigado. Deus te abençoe.